Cristina Ferreira e o Natal, este ano estou vivê-lo de forma diferente, tão serena como nunca. Cristina Ferreira já deixou a sua mensagem de Feliz Natal aos milhares de seguidores nas redes sociais. Na manhã deste sábado, 24 de dezembro, a apresentadora e diretora da TVI confessou, sempre vivi este dia com o entusiasmo de uma criança. As luzes, a mesa, os rostos, a comida, as tradições que se repetem. Este ano estou a vivê-lo de forma diferente, tão serena como nunca. Não me importei com prendas nem com decoração, só com o que realmente faz diferença. Destacou. Ontem, quando pensava no que desejava, a única palavra que me surgia era conhecimento. Quero saber mais, ler mais, ver mais, estudar mais, fazer mais. Talvez conhecer-me mais. Afinal, sou capaz de quê? Que outras coisas me podem deixar feliz? O que vier será sempre melhor. E vai dar certo. Tenho a certeza. Palavra de Pai Natal, numa carta que me enviou há 45 anos. Feliz Natal a todos, acrescentou. San a todos, acrescentou. A CIDADE NO BRASIL